O que acontecerá a partir de agora que a temperatura do Brasil ultrapassará os 45 graus e o calor será tão grande que resultará em risco de vida e até mesmo alertas já foram emitidos? Vou lhe dizer quais cidades serão mais afetadas e estão na lista vermelha. Tudo vai se iniciar a partir dessa semana. O Brasil vai enfrentar uma onda de calor nas próximas duas semanas com temperaturas altíssimas em todas as cinco regiões nacionais. O calor será tanto que oferecerá riscos à vida humana. Conforme uma análise feita por especialistas, a previsão é que o pico das altas temperaturas deve ocorrer entre o final de semana e o começo da outra. Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, Mato Grosso, Distrito Federal, Pará, Tocantins, Bahia, Rondônia, Amazonas, Maranhão e Piauí passarão dos 40 graus. Alguns pontos da região centro-oeste podem oscilar de 43 a 45 graus. Isso poderá ocasionar diversos riscos à saúde, como insolação, golpe do calor, além de desidratação e problemas respiratórios.